O Simple Future com a ajuda do Going To. É disso que nós vamos falar na aula de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Ricardo e você está assistindo English Help Brasil. Antes de continuarmos para a nossa aula, por favor, like nesse vídeo e também se inscreva no canal ativando o sininho de notificações. É muito importante ativar este sininho, porque da próxima vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado. Aqui estão as minhas redes sociais, Twitter e Instagram, sigam-me por lá. E para você que quer fazer aulas de inglês via Skype, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para a minha página no Facebook. Contatem-me por lá. Tudo dito, vamos ao vídeo. E na aula de hoje, nós vamos falar de Simple Future com a ajuda do Going To. Na aula passada, nós falamos do Will, o auxiliar de futuro, que tem regras bem específicas e momentos específicos de usá-lo. O Going To não é diferente. Também tem umas regras que tem os momentos específicos de usá-lo. E nós vamos ver isso hoje. Porém, para usar o Going To, nós vamos precisar de Verb To Be no Simple Present. Se você ainda não sabe usar muito bem o Verb To Be, eu vou deixar aqui em cima um cartão com a aula do Verb To Be no Simple Present para você. Vai lá, assiste essa aula e depois volta aqui para continuarmos desse ponto. Para você, em vez que já sabe usar o Verb To Be no Simple Present, vamos ao Going To. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que, igualmente ao Will, o Going To também é usado em todas as formas. Afirmativa, negativa e interrogativa. E aqui, eu vou deixar a estrutura do Going To. Primeiro, você usa o sujeito, que pode ser também um pronome. I, he, she, it, you, we, or they. Depois, você usa o Verb To Be conjugado. Tem que ser conjugado de acordo com o pronome que você colocou antes. Se for I, é in, se for he, é is, e assim por diante. Depois do Verb To Be conjugado, você vai colocar o Going To. Esse vai ser sempre fixo, Going To. E na sequência do Going To, você vai colocar o verbo principal da frase, aquele verbo que você quer colocar no futuro. Pode ser beber, correr, falar, o verbo que você estiver usando. Ok? E agora, uma outra coisa é o seguinte. Que o Going To é usado em dois casos. Esses dois casos aqui. Eventos planejados e certezas. Então, quando nós estamos falando de um evento que foi planejado previamente, e nós estamos falando desse evento no futuro, nós usamos o Going To. E também, quando nós temos certeza que alguma coisa vai acontecer de fato, nós também usamos o Going To. Então, vamos ver como é que funciona isso na forma afirmativa. O primeiro exemplo é um exemplo de evento planejado. We are going to travel to Paris next week. Nós vamos viajar para Paris na próxima semana. E a segunda frase é uma frase que expressa certeza. She is going to work this afternoon. Ela vai trabalhar esta tarde. Eu tenho certeza que ela vai trabalhar hoje à tarde. Por isso que eu usei Going To. Ok? Então, ali na primeira frase nós temos We Are. Você viu aí onde está o verbo To Be? Porque nós colocamos o pronome We, nós temos que concordar o verbo com o pronome. Então, We Are. Depois, Going To. Na sequência, o verbo, que é o verbo To Travel. To Paris next week. A segunda frase era com She. Da mesma forma, nós temos que concordar o verbo com o pronome. Então, se é She, She is going to. She is going to work this afternoon. Ok? Então, se essa aqui foi a forma afirmativa, nós vamos ver agora, então, a forma negativa. E seguindo a mesma lógica do verbo To Be, basta nós colocarmos um NOT na frase e a negativa já está feita. Então, nessa frase aqui, We are not going to travel to Paris next week. Nós não vamos viajar para Paris na próxima semana. E a segunda frase, She is not going to work this afternoon. Então, como vocês viram aí, basta colocar um NOT e a negativa já está feita. Agora, vamos lá ver como é que funciona a forma interrogativa. Da mesma forma como no verbo To Be, nós invertemos a ordem do pronome e do verbo, aqui vai ser a mesma coisa. Então, a primeira frase fica assim, Are we going to travel to Paris? Next week. Nós vamos viajar para Paris na próxima semana? A segunda frase, Is she going to work this afternoon? Ela vai trabalhar hoje à tarde? Então, dessa forma funciona a interrogativa. Nós simplesmente invertemos a posição de pronome e verbo e fizemos uma interrogativa. Agora, vamos falar de uma coisa. A contração do going to. Gonna. Quando você ver escrito por aí, ou se alguém falar gonna, isso é a contração do going to. Então, a primeira frase que nós tínhamos lá, que era, We are going to travel to Paris next week, com o gonna, vai ficar da seguinte forma, We are gonna travel to Paris next week. Viram só? We are gonna. Saiu going to e entrou somente gonna. Isso aí é a abreviação, é a contração do going to. We are gonna travel to Paris next week. A segunda frase, She's gonna work this afternoon. She's gonna work this afternoon. Que é a mesma coisa que dizer, She's going to work this afternoon. Ok? Agora, antes de terminar a aula, eu queria me concentrar um momentinho nas respostas. Então, se a pergunta é essa aqui, Are we going to travel to Paris next week? Se a resposta for sim, nós podemos dizer simplesmente dessa forma, Yes, we are. Ou, No, we aren't. Nós respondemos somente com o verb to be. A segunda frase, Is she going to work this afternoon? Yes, she is. Ou, No, she isn't. Então, dessa forma, você vai fazer a resposta curta com o going to. Ok? Na verdade, você não usa o going to, na sua resposta curta, você usa somente o verb to be. Ok? essa aqui foi a aula fácil do going to, para você aprender de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe aqui hoje. Tem mais aulas aí no canal, assistam outras aulas também. E, não esqueçam, deem um like nesse vídeo e também se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E obrigado por ter assistido até aqui. See you next time. Bye. Bye. E aí E aí E aí E aí